oi gente tudo bem eu sou a Edna bem-vindas ao meu canal e o vídeo de hoje vai ser aqui na verdade a gente veio escolher a árvore de Natal não porque a gente vai fazer uma árvore natural então eu vim ver a decoração vou ver se eu acho que eu encontro eu já tenho a decoração só que todo ano eu gosto meio que de mudar um pouco fazer alguma coisa diferente para não usar a mesma decoração então bora lá checar o que tem de novidade a gente eu tô doida acabei de entrar na loja já tô louca aqui eu acho que as decorações mais lindas de Natal tudo bem que a gente acha muita coisa na home goods na home sense mas aqui tem umas coisas bem diferenciadas e é um pouquinho mais caro mas a gente pode guardar e reutilizar o próximo ano ou você guarda e acrescenta outras coisas muda né e esse ano eu não sei ainda mas eu tô querendo fazer a minha decoração com aquela cor ambar é com dourado alguma coisa mais amarronzada assim sabe com os laços burgundy então vamos ver se eu eu acho né a cor é o ambar que é o ambar é tipo meio caramelo meio amarronzado meio misturado um pouquinho com dourado e o burgundy que é o vinho em vez de a gente colocar um vermelho esse ano eu quero vermelho uma cor vinho e aí e aí a gente então aqui tem várias árvores tipo assim para todos os gostos todos os tamanhos todos os preços todos os bolsos e só que eu não vou fazer árvore essas artificiais a gente gosta de comprar a árvore natural a gente vai na floricultura escolhe uma árvore ou até na na fazenda que a gente né tem a tradição de ir na fazenda e você escolhe eles cortam na hora o pinheiro embrulha para você coloca em cima do carro e você traz para casa só que eu não vou na fazendo eu vou comprar diretamente na floricultura e a gente tá pensando de fazer tem uma parte em casa que é bem alto então a gente tá pensando de fazer uma árvore mais ou menos de umas 14 inchas então só para vocês terem uma ideia essa daqui é 12 inchas olha o tamanho dela então é um pouquinho maior do que essa mas bem pouco e mas olha que linda aí imagina para decorar tudo isso o tanto de ornamentos que não vai gente olha aí eu amo essas coisinhas aqui olha que lindo é uma asa de anjo muito linda tipo só que só uma é uma custa 10 dólares 9,99 imagina para colocar na árvore inteiro só que não vai mas eu achei muito linda é assim várias várias coisinhas olha de viadinho as estrelinhas também todos espelhados olha que lindices dourados 10 dólares também cada uma e 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 essa loja na verdade gente ela é uma loja para coisas tipo de backyard é uma loja de móveis para o quintal da casa e só essa época do ano eles acrescentam as decorações né de natal mas ela continua vendendo móveis e 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 olha que legal tô olhando essa árvore aqui muito linda né tem tudo que eu gosto passarinho e flores presentes quem não né mas muito linda e o mais legal é que eles montam e aí por pertinho eles já colocam todos os enfeites na verdade que eles usam para decorar a árvore eles colocam tipo e 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 Muito legal É muito lindo, gente Tipo, muito ainda pra pender, olha Eu tenho algumas dessas que eu comprei aqui, acho que uns 5 anos atrás Olha que linda essa, como se tivesse quando chove frisado Ah, é muito linda Olha só o deflado que eu fiz Você pode fazer se você fizer as bolas azul Compra as almofadas azulas pra decorar a sala Pra ficar tudo, tipo, combinandinho, assim, tudo match A gente tá fazendo arte aqui na loja, olha Pensei, dessa estrela aqui que eu tô tentando montar as cores Com essa flor Achei essa bola burgundy que eu achei linda Com essa Essa daqui eu amei a cor Só que eu não gostei muito dos brilhos nela Então eu acho que eu já vou descartá-la E vou ficar com essa daqui E aí tem, eu tô atrás de um negócio de madeira também E eu achei que talvez eu vou ter que pintar Só que é isso daqui, ó Na verdade eu queria as bolas maiores Que aí você passa nela também E eu comprei um também na home goods Na home goods Que é tipo uns brilhos também Que você passa Lembra, amiga? Que tá lindo Assim, a minha meiaquinha Que eu sento esse daqui Com pérola Ai, nem gosto de pérola Que lindo Eu acho que vai ficar lindo Eu tô pensando até de levar esse E comprar o spray, sabe Pintar Acho que vai ficar bonita, né Árvore Gente, eu acabei de falar com a moça Que faz decoração de árvore Na verdade ela faz decoração de festa Tudo E aí eu falei pra ela Ai, eu tô pensando de pegar umas bolas Que eu vi nova Que eu amei Que essas daqui Que é de velvet Plush, né A gente acha que fala plush no Brasil Que eu achei muito linda Achei muito delicada E ela acabou de me falar Que são novas Tipo assim, então Até bolas de natais Né Tem a A moda, digamos Então E esse ano A moda das bolas de natais É o velvet Olha que linda Ai Fiquei apaixonada nela Fiquei muito linda E claro que eu vou levar, né Achei lindo esse sino aqui também, ó Achei muito lindo Bora ver mais umas coisinhas daqui Aí tem outros modelinhos também Que eu acho que eu vou pegar Tem assim mais compridinha Tem essa mais baixinha Mas tipo Mais gordinha Mais achatadinha As redondas E esses marrons Que eu também achei muito maravilhosa Que eu vou levar Não é nem marrom Nem é exatamente a cor que eu tô querendo Que é tipo Canber color Bora pedir pra tia pegar umas caixinhas já Pra guardar Pra levar Tá gente E a pessoa que vai montar minha árvore, né Que vai me ajudar Ela acabou de me falar Uma diquinha aí Que eu não sabia Eu acabei de aprender agora E a amiga aqui também Acabou de aprender agora Que toda vez Ela falou tudo que eu vou comprar Tipo bola Ou algum Né Algum outro ornamento Sempre pra comprar em pares Tipo se você comprar Tipo 10 bolas daquela Você compra 10 daquela Compra 20 da outra Tipo mas sempre em pares Então fica a dica aí Ai gente Isso aqui também é muito legal Olha Tipo é como se fosse várias folhas E é super delicado Parece olhando assim Parece uma coisa dura, né Mas não Tipo ele é duro Mas ele é bem sensível Que ele faz assim Aí você tipo Enfia na árvore E aí dependendo da decoração Que você vai fazer Mas é super lindo Vou levar uns galinhos desse Que eu achei muito lindo Isso aqui é tipo Acho que é uma fruta Na verdade, né Mas eu não sei qual é E achei muito linda Cada galinho é R$9,99 Mas eu vou levar alguns Olha que lindo Dá licença Que as flores também são de São de velvet Olha isso Elas também são de De plush Olha que linda O precinho de alai Não tem preço, gente É de graça Bora levar todos Brincadeira Mas é que tem Ai, nem é cara essa R$7,99 Só que quantas você precisa Pra montar uma árvore Depende dessa árvore E o tamanho Gente, uma diquinha Estou pensando aqui Se às vezes você não quer Gastar tanto dinheiro Também pra montar a árvore Você pode montar ela no canto Tipo, bem no canto da sala Ou onde você for montar Meio que quase encostada Na parede assim E aí você decora Só a parte da frente Porque quem vai estar atrás Não vai ver O problema de quem está atrás Tipo, que monta só A frente da árvore Só passa, né As luzes Mas aí a decoração Você coloca só na frente Olha, gente Esses daqui Que lindo também Olha Aqui tá tipo Meio que batendo Tipo rumbo Esses é pra ficar Do lado de fora da casa Mas olha R$5,99 Que lindo Com as luzinhas Um de cada, por favor Só que não Tchau 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 Gente, olha que linda essa árvore azul marinho. Com azul mais clara e branco. Achei muito linda. Eu amo as varinhas. Olha essa beijador. Que coisa mais linda. Nossa, maravilhosa. Nossa, que linda. Olha essa dourada. Que coisa mais linda também. Com as borboletas, que é outra coisa que eu amo também. Olha o batalhinho mais lindo aqui. Amei. Como que é esse passarinho? Porque a maioria deles são tipo um clipe, sabe? Vem com um clipe e aí você só coloca na árvore. Olha esse batalhinho branco. Que lindo. Muito lindo. Ai gente, o Natal é a época que eu mais gosto de enfeitar a casa. Tipo assim, eu adoro quando é a Páscoa, quando é Thanksgiving. Todas as datas, assim, é gostoso. Mas o Natal, ai, muito gostoso. Tipo, é a minha, acho que a minha época favorita do ano, assim, pra decorar a casa. Bem, gente, decidido, tô aqui. A tiazinha tá ali me ajudando a pegar, porque eu tô comprando mais ou menos 16 de cada coisa. Ela tá vendo se tem tudo. Se não tiver, eles depois fazem o delivery em casa, né? Eles entregam. Ai, tô muito excited pra fazer, eu tô muito feliz de montar a árvore de Natal. E aí, a árvore de Natal, na floricultura que a gente é acostumado a comprar, o cara falou que a árvore vai começar a chegar amanhã. Amanhã vai ser aqui, quarta-feira, né? Amanhã vai ser quarta-feira, então quarta ou quinta a gente deve pegar a árvore. E esse final de semana a decoradora deve vir em casa, me ajudar a montar. Quer dizer, eu vou ajudar ela, né? Ela é a decoradora e eu só vou ajudar, vou dar um apoio moral. E é isso, então vocês ficam ligadinhos aí que provavelmente vocês vão ver a árvore montada depois. Não, a gente vai lá buscar a árvore, eu vou levar vocês comigo e depois vocês vão ver a árvore já praticamente quase montada, quase pronta. Gente, só abrindo entre uma aço aí, ó. Esse daqui, ó, lindo, né? Amei ele, que é um sino, olha. Que lindo. Mas ele custa 50 dólares por um, tá, gente? Então, ó, já vai a dica. Esse a gente só vai colocar na frente da árvore. Lá atrás não vai ter, porque o bichinho é caro, 50 dólares um negocinho desse. Gente, olha que bonitinho, é uma televisãozinha estilo antiga, vintage. Olha isso, que coisa mais fofa. E tem a igrejinha aqui também, olha. O menino Jesus, achei muito lindo. E olha isso daqui que legal. Isso daqui são bolas, né, de Natal, só que você abre, é uma vela. Muito legal, né? Que dá pra você deixar em cima da mesinha, né, no coffee table. Tipo, no meu caso não dá, porque a Júlia, quem tem criança, depois de louço assim, ó, não rola muito não. Na minha casa pelo menos não rola. Até de presente, uma sugestão legal, né, de lembrancinha de Natal. É, às vezes é tipo assim, Natal é tanta gente, né, pra gente dar presente, comprar as coisas. Então você fala, às vezes é só uma lembrança mesmo. E uma vela todo mundo usa, tipo, quem não? Bora ajudar a tiazinha a pegar as coisas que eu quero, porque daqui a pouco é hora de pegar a Júlia na escola. Dá vontade de fazer uma árvore de cada cor, assim, de, olha isso. Ai, gente, muito lindo, né? Fazer como se tivesse a árvore com neve. Ai, dá pra ter outras ideias. Tô aqui pensando, eu vou levar essas redondas aqui, que eu achei muito linda, né? Que é a novidade agora. E aí tem esse modelo aqui também, que... Ai, gente, parece uma cebola isso aqui. Eu não sei porquê esse modelo aqui, essa daqui até que tá mais bonita, mas... Não sei porquê, eu prefiro as bolas redondas mesmo. Tipo, as tradicionais. Essas assim... Não sei. Eu acho que eu não amo muito. Bem, gente, então aqui eu fiz as comprinhas de algumas dos ornamentos que eu achei, que eu gostei. Mas, na verdade, a decoradora falou pra mim que tem uma outra loja que é só de coisas de ornamentos. Mas é uma loja até que eu, no caso, não poderia comprar. Você precisa ter um cartão específico pra comprar lá. Então, vou ver se eu consigo ir com ela. E aí qualquer coisa eu mostro pra vocês. Se não, fiquem ligadinhos que no próximo vídeo vai ser Montando a Árvore de Natal. Bem, gente, é isso, então. Acabei de fazer minhas comprinhas aqui, ó. A primeira parte da Árvore de Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos. O próximo vídeo será Montando a Árvore de Natal. Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!